O que eu quero falar pra vocês? Vem, Betinha. A Betinha falou pra começar com essa, então eu vou começar. Porque a Betinha falou, o povo só tá preocupado com lancinha de internet, com lacração de internet, então olha isso. E numa rara aparição, o ping-pong lá da Coreia do Norte disse o seguinte, que o risco de uma guerra nuclear está presente. E convocou a Marinha. E o que isso quer dizer? É isso mesmo que isso quer dizer. Ponto. A Betinha falou, nem precisa continuar, porque as pessoas estão vivendo num mundo que elas ficam assim, olhando só pra ali, pra onde, pro umbigo, né? E esquece que o mundo tá girando além das dancinhas da Virgínia. Aliás, vou falar da Virgínia hoje. Vamos lá? Vambora. Vou falar da Virgínia, vou falar do Faustão, vou falar do cabelinho, da peruca. Do cabelinho, da peruca, Betinha tá doida. Tinha tá doida. Gente, olha isso, essa notícia. Essa eu não vou comentar, não. Só dá uma olhada. É. Perdeu a guarda dos filhos e tirou a vida deles, de 19 a 8 anos. Qual seria, então, a gravidade, né? Qual é o... Por que essa mulher não... Não, a matéria não fala. Por que essa mulher não queria entregar os filhos pro pai? Distúrbio ela não tinha, a única coisa que diz a matéria. O que justificaria isso? Complicado, não é? Portugal tá tendo aumento de preços acima da média de inflação da Europa. Olha isso, gente. Presta atenção. Vocês que estão atrás do youtuber que vai viver com um euro em Portugal, que chega no supermercado. Olha o que eu comprei com um euro. Olha o que eu comprei com dois euros. Ó, presta atenção, porque Portugal tem os menores salários da Europa. E os preços mais altos da Europa. Quem falou, Betinha, foi você? Não, foram os estudos, tá? Tá. Bom, agora vamos começar. Gente, o que aconteceu com o Nelson Rubens? Disseram que a polícia teve que usar força pra invadir o apartamento dele, pra reintegração de posse. O que chocou todo mundo do meio artístico, porque todo mundo que conhece o Nelson sabe que o Nelson é uma pessoa super educada, super gentil, super de boa, e que dizem que o apartamento dele foi a leilão, porque tinha uma dívida de 150 mil. Agora eu pergunto. Mas, gente, uma pessoa, o Nelson Rubens não tem 150 mil pra pagar a dívida, não bate essa história. É claro que sim, não? Não? Mas a tia falou, mas como não tem? Anos de televisão? Exceto se... O que ele fez com o dinheiro, gente? Não entendi essa história, não bate. Muito estranho, não é? Eu sei que foi uma coisa que chocou a classe artística ontem e acho que o público também. Gente, continua aí o negócio da história do transplante do Faustão e blá, 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 blá. A única, a última coisa. Primeiro que, assim, eu não entendi como é que falaram que aquela família teria sido a família do doador. Que eu saiba, essa informação é hiper sigilosa. É hiper sigilosa. Não entendi esse negócio. Também não entendi até agora o motivo pelo qual a equipe médica recusou o número um da lista. Ouvi dizer, porque sei, que existe muitas coisas que impedem, por exemplo, o estado da pessoa muito crítica, ou pessoa fraca, não há muita compatibilidade de peso, etc, etc, etc. Ou o próprio coração, que o rapaz jovem, né? Se foi esse, de 35 anos, muito jovem, não é? Não tô entendendo. Não entendi como vazou isso. Essa história, acho que... Agora, parece que as pessoas já estão se acalmando com relação à ideia... Nossa, Betinha, essa pulseira faz barulho, hein? Já estão se acalmando com relação à ideia de uma fraude, né? Na lista de espera, na fila de espera do SUS. Bom, é só ser o seguinte, gente. Olha o número de pessoas na fila esperando por um transplante e você vai levar os seus órgãos pra terra, pro lixo. É a mesma coisa que pro lixo, tá? Olha isso. Olha quanta gente precisando de uma oportunidade pra continuar a viver. Acordem pra realidade. O Simone lá da... O nome, né? O Simone da Anitta chegou no Brasil, aí o repórter perguntou... É verdade que você usou a Anitta, por isso? Ele nem respondeu, ele riu, né? O quê? Aí a Betinha falou... Ah, não curte ele. Por quê, Betinha? A Betinha falou... Ah, antes a gente falava pinguim de geladeira. A Betinha agora acha que ele é pinguim de academia. Por quê, Betinha, de academia? Todo rasgado e tal. Bom, pode ser. Bom, gente, aí vamos falar da Virgínia? A Virgínia... Eu já vou falar. Vou falar com luva de pedreiro. Diz que tá grávida a mulher... Ou é namorada, sei lá quem, daí do luva. Tá grávida de cinco meses. Sabe como vai chamar o filho, Betinha? Como? Cristiano Ronaldo Júnior. Cristiano Ronaldo Júnior. A Betinha falou, mas escuta. É. E o cartório permite? Será? A Betinha falou, daqui a pouco vamos pôr o nome do filho Jesus Cristo, né? Ah, gente. Pelo amor. Ah, porque seja Cristiano, tudo bem. Mas Cristiano Ronaldo... Sem comentários. Então, dois, três milhas vai ser chamada, ou foi já convocada a depor na CPI das Pirâmides. Pela ministra lá do Supremo. Vai depor, porque a Hot Milha já parou de operação. Esse negócio tá de mal pior, viu, gente? Tá feio. E me parece que os donos, os sócios e tal, são empresários super discretos, que vêm do meio do café, fazendeiros e tal. Esse negócio tá rendendo, hein, gente? Cuidado. Um, dois, três milhas, babado, hein? Babado fortíssimo. Não dá tempo, Betinha. Eu quero falar mais. Mas não dá tempo. Nós vamos pro YouTube. Aqui a gente tem que falar meio assim. Pá, pá, pá. Fast food da notícia. Fast news, né? Fast news. Ah, verdade. Vamos chamar o top 5 de fast news. Fast news. Mas a gente vai pro YouTube pra poder explicar um pouquinho melhor. Gente, e o amado Batista, Betinha, que falou que tá sofrendo uma crise no relacionamento com a moça que ali tem 72 e ela tem 24. O quê? A Betinha falou, agora conta uma novidade. Não tem novidade pra cá. De qualquer novidade, Betinha? Que tudo isso era por amor. Amor a quê, Betinha? A Betinha falou, amor, ah. Complete a frase, né? Ah, gente, vá. 72 anos, 24. Qual será o motivo da crise nesse casal, gente? Porque tem 48 anos de diferença. Gente, não é só diferença física, é de mentalidade, é de expectativa, é de energia, é de visão pras coisas. 48 anos e alguns milhões de... Bom, aí é o seguinte, gente. Olha, não dá pra falar tudo isso, Betinha. Escola. Então, Betinha falou, vamos falar da Virgínia. Ah, não, vamos falar aqui primeiro o seguinte. Finalmente, os responsáveis pela morte do filho da Cícia Guimarães serão presos. Porque vocês lembram dessa coisa? A Cícia esperando 13 anos pela justiça. 13 anos, tá? Olha o que essa mãe tá passando. Aí, gente, foi o seguinte. Gente, a rua tava... O túnel tava interditado. E o cara entrou no túnel interditado, atropelou o filho dela, não prestou socorro e o pai pagou pros policiais liberarem o carro. Foram os dois condenados. Mas já foi condenado tarde, né? A Betinha falou, bom, gente, queria o quê? Daqui a pouco só faltava dar o prêmio, né? Antes tarde do que nunca. A Betinha falou, já estão na cadeia? Já estão na cadeia? Por quê? A Betinha falou, só acredita vendo. Bom, também. Ai, Cícia. Né? Então, tá. Olha. Jogos online. Gente, cada vez mais estão crescendo as pessoas, as reclamações com esse negócio dos jogos online. Gente, não caiam nessa. Jogos online, quem ganha é o cassino. Tá? Eu só vou falar isso pra vocês. Nada mais que eu nem tenho tempo. Bom, vamos falar do MC Cabelinho? Ou da Virginia? Bom, a Virginia deu a entrevista pro Léo Dias. E foi o assunto do dia. Porque ela falou que teve alopécia por causa daquela história da base com aquela maquiadura que arrebentou com a base dela. Todo mundo falando que a base parecia argamassa com o creto, não sei o quê. Depois também falou das babás, que ela tem quatro babás. Quanto ela paga pras babás, quanto ela não paga pras babás. Olha, gente. E daí, né? Primeiro. Um. Ela disse que na época da base ela não se pronunciou. Porque ela não tinha condições emocionais e não queria bate-boca. A Virginia falou. Ou não tinha explicação plausível pra dar. Pode ser também. Vamos falar a verdade, né? Agora, o fato é o seguinte. Ô, Virginia, não se faz omelete sem quebrar ovos. Tá bem? Então, assim. Você... Ninguém faz sucesso impunemente. Ela faz as lives dela que vende 300 milhões, 400 milhões, trilhões, não sei. Que eu acho uma loucura. Sinceramente, eu acho uma loucura. Não sei se aquilo é assim mesmo, tá? Eu não sei se é. Pode ser que seja. E aí, não dá pra fazer tudo isso e achar que vai passar impunemente e tal. Tudo, tudo na vida tem ônus e bônus. Tudo tem seu preço. E as pessoas caem de pedrada, sim. Não é? Principalmente quando tem motivo, diz a Betinha. Agora, quanto à questão das babás, eu acho o seguinte, gente. Ela trabalha pra caramba. Ela precisa ter uma equipe que apoie. Se as profissionais são boas e ela tem confiança... Porque confiança é mais importante quando se trata de cuidar dos filhos. É confiar que os filhos vão ser cuidados de verdade. Se ela tem confiança, ela paga o quanto ela quiser. A Betinha falou. Conta no banco pra isso, ela tem, né? Saldo no banco. Pra isso, ela tem, né, Betinha? Isso tem, né? Então, a mulher... A mulher que ganha tanto, ganha trilhões nas lives, não vai pagar pras funcionárias? Por que não? Não é? Aí, o MC Cabelinho. A Betinha falou. Não é peruca, não. É cabelinho. Então, é o seguinte, gente. Aí, a mulher... Olha o título que sai na matéria. Mulher. Não tem nem nome. Que foi o pivô da traição do cabelinho com a namorada. Que agora é ex-namorada. Obviamente. A Betinha falou. Talvez volte amanhã. Ó. Não sabendo. Ela disse... Ela foi e fez toda aí uma série de explicações, elucubrações e narrativas. Que agora a palavra da moda é narrativa. E narrativas sobre o momento em que estiveram juntos. Então, o primeiro foi assim. Ela saiu com ele às duas horas da manhã. Durante o momento em que estavam juntos, que ela fez questão de explicitar. Ele ligou pra outra, marcando pra logo depois. Ele arrancou uma com o colar que ela tinha. Ele apagou os... Gente. Agora vocês vão ficar com raro, mas eu vou falar. Eu sou de um tempo que as pessoas tinham vergonha de um negócio desse. Esse tempo faz tempo. Porque hoje as pessoas não têm mais vergonha. Não têm mais... Não têm mais pudor. Não é? De relatar certas coisas. Por quê? Porque o que mais interessa hoje é ir pra internet e ficar viralizando nos perfis e virar fofoca. Na verdade, hoje, o que conta não é mais se traiu, se foi traída, se foi o pivô da traição, se fez... O que conta é ter algo pra contar e lacrar. Lacreixa. Sabe? O que conta hoje é lacreixa. Então, a mulher... Porque foi assim que ela foi chamada, né? Porque a minha tia falou, daqui a pouco tá na fazenda. Então, infelizmente, né? Porque acho que é muita coisa, grande coisa ir pra fazenda. Gente, o que adianta tá viralizada aí nos perfis? Todo mundo falando. Essa foi a mulher. Aí que ela falou que tá todo mundo que entrevista com a cara assim, ó. Sabe o que que é? É viralizar pelo motivo errado. É se tornar famosa. Mas vai ter um milhão de seguidores amanhã? Vai. Mas que esse milhão de seguidores presta pra alguma coisa? Não. Porque seguidor, gente que é decente, gente que tem a cabeça no lugar, não vai seguir um negócio desse, porque tá compactuando pro crescimento da bandalheira. Da lacração, da futilidade, do vazio, da pouca vergonha. Então, não é bonito. E outra coisa, você não fala assim, ai, mas é o homem que deveria ter respeitado a namorada. Gente, isso é a teoria. A prática é, homem não respeita nada. Qual é a prática? Não respeita. A teoria é que deveria. Concordo. E daí? E daí? Tá cheio de teoria no mundo que ninguém segue. Eu quero falar da prática. O homem não respeita o relacionamento. A tal da bela namorada fez bem de acabar, espero que não volte, entendeu? Ele disse que não vai se pronunciar. Vai se pronunciar o quê? Falar realmente sou safardana? É isso que ele vai se pronunciar? É isso? Não, sabe o que ele vai falar? Ai, deu mole, né? A metia falou, não duvido nada. Que vai falar, deu mole. Então, gente, o que tem que se pronunciar é a gente não achar bonito. Não bater palma pra esse tipo de mulher que faz isso, sabe? Pra ir pra internet, viralizar, sem o menor pudor de uma situação ridícula. Porque é ridículo isso que ela... Ai, não, não tô tendo soro... Não, não tô. Com esse caso, não. Não tô achando bonito? Não. É ridículo isso, gente. Ele, ele não tem nem o que falar dele. Não tem nem... Ah, você tá falando da mulher, não tá falando dele. Não tô. Não tem nem o que falar dele, gente. Precisa. Precisa. É mais um. É mais um daquela turma que a gente conhece várias. Agora é ela. Achar bonito e falar assim... Ele tava comigo, ligou pra outra. Mal conversaram, sabe? É igual a outra lá do Neymar, 40 minutos. Sabe? Gente, olha... O que pingue-pongue lá da Coreia falou... Mas eu acho que a guerra já começou, sabe? A guerra do absurdo já começou. Faz tempo. É o que pingue a bolsa. Obrigado.